Cara, olha a bagunça. Ó, vou gravar assim mesmo. Vamos lá. Sabe por quê? Porque quem fez essa bagunça aqui foram os meus filhos. E o vídeo de hoje é sobre isso. Ah, o vídeo de hoje eu quero te perguntar o que você vai ser quando crescer. Mas você não é só adulto. Não, mas o vídeo é pra você também. Vamos lá? Bom, a gente tá em 2021 e o mundo tá mudando muito rápido. Eu acho que você já percebeu. É claro. Eu acho que talvez a profissão que você tá hoje ela não exista mais daqui a um tempo. Você já pensou nisso? Talvez algumas profissões que existiam há 5 anos atrás não existam mais. Por quê? Porque robôs estão substituindo seres humanos, computadores, softwares. Deixa eu contar uma coisa interessante e ameniza esse vídeo. Pessoal, tô eu aqui interrompendo meu próprio vídeo, mas se você gosta do meu conteúdo, talvez você se interesse. A gente tá abrindo as inscrições agora pra um evento gratuito. Um curso inteiro, gratuito, online, ao vivo, aqui no YouTube, que eu vou dar de 5 a 8 de abril agora. É o curso Um Sonho de Liberdade, onde eu vou te mostrar o caminho da sua liberdade. São três chaves pra sua liberdade. Vou falar de uma delas aqui. Uma delas é investir. Você já sabe, eu falo disso aqui no canal, investir é a chance de você sair daquela roda, trabalha, ganha, gasta, trabalha, ganha, gasta, cansativo, sabe? Quando você investe, você coloca o dinheiro pra trabalhar pra você. Quando o dinheiro trabalha por você, ele faz mais dinheiro pra você e assim te sobra mais tempo. Você não precisa fazer aquele dinheiro. se você quiser, você pode aproveitar esse tempo, tá bom? Então essa é só uma das chaves. Eu vou te mostrar três chaves pra sua liberdade nesse evento Um Sonho de Liberdade, tá bom? É online, é ao vivo, é gratuito. O link tá aqui, é o primeiro link da descrição. E se você já conhece o meu conteúdo, tá aqui assistindo, compartilha esse evento, tá? Eu vou dar o meu melhor. Esse evento vai mudar a direção da sua vida. É um evento gratuito, onde não é marketing pra vender curso, não. Depois eu tenho as inscrições do meu curso, investidor completo, que vão abrir depois, mas de qualquer forma, o curso Um Sonho de Liberdade vai ser um curso que vai mudar a direção da sua vida, tá bom? É uma promessa minha pra você. Então se inscreve aqui e encaminha pros amigos, pras pessoas que você ama. Até lá! Há um tempo atrás, um amigo meu veio bem feliz contando que o filho dele passou no vestibular de direito. Isso agora, faz alguns meses, no meio da pandemia. E eu falei, que legal, parabéns, né? Só que por dentro eu tava pensando assim, poxa vida, cara. Complicado. Por que complicado? Eu não sei se você conhece o Watson. O Watson é um programa, um software de computador, que hoje está substituindo o advogado. É claro que isso vai um tempo ainda, mas ele já faz e analisa processos muito melhor do que os seres humanos, porque tem uma base de dados muito maior. Eu sou médico, você sabe, na verdade eu larguei a medicina em 2018, né? Cirurgião. E você pensa, poxa, cara, o médico nunca vai ser substituído, o cirurgião nunca vai ser substituído. Pois então, né? Eu mesmo cheguei a testar algumas cirurgias por robô onde o ser humano controlava o robô. Bom, pra daí o robô fazer sozinho, eu passo, né? Os carros que já estão dirigindo sozinhos, né? Quantas coisas hoje que você passa, hoje, pra pagar o estacionamento de um shopping que já não tem mais um ser humano ali. Então, tudo está sendo substituído porque a máquina, ela não tem férias, não tem décimo terceiro, não fica doente, não fica grávida, não põe você na justiça. Enfim, tem várias vantagens, várias coisas acontecendo. Na medicina, por exemplo, lembrei agora também aqui, pô, tem máquinas já onde você é escaneado da cabeça aos pés e te dá até dosagens de componentes sanguíneos, né? Exame laboratorial que a gente faz hoje naturalmente. Então, até isso pode ser substituído em breve. E por que o título desse vídeo é O Que Você Vai Ser Quando Crescer? Por causa desse livro aqui, ó, que eu já ia falar desse livro, agora eu vim gravar e ele estava tirado aqui que meus filhos estavam brincando, porque aqui atrás está a minha estante de livros, né? E esse livro aqui, ele tem uma frase do Fórum Econômico Mundial que é alarmante. Esse aqui é o livro Audaz, do Maurício Benvenuti, meu conterrâneo lá do Rio Grande do Sul. E esse livro aqui tem essa frase aqui, ó. Você pergunta para as crianças assim, chega na frente de uma criança e pergunta, ah, que bonitinho, o que você quer ver quando crescer? Olha só, olha o que está escrito aqui. 65% das crianças da atual primeira série, está com foto aí? Está com foto? 65% das crianças da atual primeira série e vão trabalhar em atividades completamente novas que ainda não existem. Então, como que essa criança vai responder o que ela vai ser quando crescer? Aí você põe aquela na mesa as cartas que você conhece. Vai ser professor? Vai ser médico? Advogado? Engenheiro? Enfermeiro? Fisioterapeuta? Comerciante? Cara, tem novas profissões, já tem faculdades de... Eu leio ontem, uma faculdade de... para a galera criar jogos de videogame, entendeu? De programação de jogos. Então, talvez essa criança nem saiba ainda... Você vai criar ela com a cabeça de... Ah, você vai ser advogado? Você vai ser médico? Talvez nem exista mais. Então, por que eu estou falando isso aqui? Porque você que é adulto, eu quero te fazer uma pergunta. Como você se define? Eu falei no outro vídeo que eu gravei agora essa semana. Como você se define? Você chega numa festa, você se apresenta e diz Oh, tudo bem? Quem é você? Eu sou médico. Eu sou engenheiro. Eu sou advogado. Você se define pelo que você faz? Então, tem algo errado aí. Porque você não pode se definir pelo que você faz porque o mundo está mudando muito rápido. E se o que você faz acabar? E aí, quem é você? Você sumiu? Você vai ser o quê? Uma alma na sociedade? Não, cara, você tem que ser uma pessoa que não se define pelo que você faz porque o mundo está mudando muito rápido. Atrás de você vem uma esteira de mudança que o mundo vem atropelando tudo que vem acontecendo. então está na hora de você se reinventar. Por quê? Você ainda está... Por que a gente fala dessas profissões? Por que a gente não está atento para o que está acontecendo? Porque a escola nos preparou para sermos esse tipo de profissão. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não sei se você se ligou ainda, tá? Esse modelo de ensino que nós temos hoje inacreditavelmente em 2021 é um modelo bicentenário de ensino. O que é isso? Mais de 200 anos as crianças vêm sendo ensinadas da mesma forma na escola. Agora já tem uma outra escola diferente mas de uma forma geral é o mesmo sistema tradicional de ensino. Cara, há alguns anos eu fui jovem já sem ter celular não existia celular. Hoje tudo a gente faz na palma da mão. Então olha como o mundo mudou olha como a tecnologia mudou mas o sistema de ensino continua da mesma forma onde um ser humano que tem um conhecimento que é adulto chega e larga e despeja faz download de informações para as crianças e espera que elas sejam profissionais preparados para o mundo de 2021, 2030, 2040, 2050. Isso é inacreditável. Esse modelo de ensino era pós-revolução industrial onde a escola e as universidades foram criadas para formar profissionais para a indústria que estava nascendo. Então não precisava ter diferenciação não precisava ser inteligente só precisava uma linha de produção para suprir a linha de produção da fábrica. Então tem aquele até aquele filme vou pedir para colocar aqui na tela tempos modernos do Charles Chaplin onde ele critica isso onde o ser humano só faz um objetivo um tipo de ação lá pega aqui coloca aqui pega aqui coloca aqui depois ele sai dali e sai fazendo aquilo é bem engraçado até o filme isso não existe mais isso acabou já passou a era da revolução industrial pós-revolução industrial já passou a era da tecnologia nós já estamos na era da informação onde informação é que faz dinheiro então você ainda está no século passado perguntando para o seu filho pensando você mesmo que tipo de profissão você vai seguir e se definindo pela sua profissão meu amigo esse vídeo aqui é para evitar que você morra profissionalmente falando daqui a alguns anos porque o que você faz não vai mais existir e se você se define por isso você vai simplesmente sumir do mercado e aí você vai ser engolido por essa esteira de inovação e de transformação que vem acontecendo no mundo então o que eu faço Luciano? cara vou te dar outra frase que tem nesse livro aqui Alvin Toffler um futurista ele falou isso olha só ele já morreu em 2016 mas ele falou isso antes então ele escreveu aqui os analfabetos desse século não são aqueles que não sabem ler ou escrever mas os incapazes de aprender desaprender e aprender de novo você é do tipo de pessoa que fala eu só sei fazer isso então você está ferrado porque você tem que ser o que? um smartphone não um celular o celular só faz ligações o celular só faz ligações mas isso aqui isso aqui é cheio de funcionalidade isso aqui você faz um mundo de coisas isso aqui é um smartphone e você é um smartphone ou você só sabe fazer ligação fica essa reflexão aqui pra você tá bom? não pergunte pro seu filho o que você vai ser quando crescer e também não se defina pela sua profissão porque daqui a alguns anos pode ser que essa profissão não exista mais e aí? você? eu espero que você tenha acordado com esse vídeo tá bom? dá o like compartilha pro seu amigo que tá dentro da matrix dormindo e não sabe o que tá acontecendo no mundo você tem que se definir pelo que você gera de valor pras pessoas quem você é? você é um resolvedor de problemas é isso que você é a partir desse vídeo aqui tá bom? então se inscreve no canal compartilha esse vídeo com alguém dá o like aí me segue lá no Instagram eu faço live toda semana lá e pense nisso por favor pense nisso e mais do que nunca seja inteligente eu te vejo no próximo vídeo tchau tchau